Fala aí galera, depois de muito tempo, resolvi gravar esse vídeo para vocês. É, tá bom. No último vídeo, há mais de um ano, eu terminei aqui nessa caverna. Por isso, vou explorar o máximo possível dela. Começando por esses minérios de carvão. Até que foi um bocado, mas antes de explorar, preciso fazer uma coisinha. Isso mesmo, a minir. Agora, vou explorar aquela parte da caverna. Veja só, aquelas canelas de sabiá, esperando pra me matar. Vou criar coragem e ir explorar, lá está cheio de ferro. Olha, o canela de sabiá está atrás de me matar mesmo. Ai caralho. Agora esse FDP me paga, vou pegar ele de surpresa. Oi meu chapa. Você não. Meu foco é esse canela de sabiá FDP. Agora eu te pego, seu maldito. Só agora que me livrei desse peste, percebi que estou comendo carne crua esse tempo todo. Vou colocá-las para assar. Bom, enquanto a carne assa, tenho umas coisas para dizer a todos vocês. Não estou postando tantos vídeos ultimamente, pois estou na faculdade. E também, não postei nenhum vídeo nesse estilo mais longo, porque estava focando na série Minecraft vs Survival Crefite. Finalmente essa carne assou. Agora finalmente não vou passar fome. Agora vou minerar todos aqueles ferros. Eu tenho mais que certeza que vai estar cheio de zumbis nessa porra. Ou coisa boa. Está cheio de ferro aqui. Agora vou poder fazer uma armadura. Agora vou minerar todos aqueles ferros. Esqueceu de mim. Vai se fuder. Desgraça. Eu vi que aqui em cima tem mais. Bora pegar. Olha irmão. Foi ele que me bateu. Você está fudido. KKKKKKKKK Vou colocar esses ferros para assar. Assim posso fazer uma armadura. Dois mil anos depois. Vou pegar mais. Quanto mais, melhor. Bom, aqui eu vi que tem mais. Bora pegar. Mas antes, tenho que fazer umas tochas. Não quero ficar no escuro. Bora pegar esse ferro. Aqui tinha muito ferro. Mas tenho certeza que ali tem mais. Olha, eu disse que tinha mais. Vou fazer uma ponte para chegar lá. Só foram quatro. Mas tá bom. Vou logo fazer a armadura. Vejam só como estou lindo. Agora não vou morrer feito um palhaço. Olha, uma lula brilhante. Que modo impactante e fantástico. Mudou bastante o jogo. Não é mesmo, Dream? Já estão atrás de me matar de novo? E aí amigo? Já me esqueceu de novo? Não? Mas você vai morrer de novo. Caralho. Dois esqueletos. Esqueceu de mim, Dream? Amigo. Puta que pariu. Que cara chato. Mas não vem porque é cagão. Preciso me aproximar dele. Senão ele vai me matar. Por essa você não esperava. Cá, 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 cá. Caíram feito merda na água. Creeper. Oh, man. Que susto da porra. Meu Deus. Ave Maria. Oh, o coração chegou a bater. Vou logo matar esse canela de sabiá. Aí você esquece que temos o poder da amizade e vamos te matar. Caralho, eles vão me matar mesmo. Tenho que recuperar minha vida. Bom, agora que eles morreram, posso explorar essa caverna por completa. Vou ali pra cima. Vai que tem minérios lá. E aí? Esqueceu de mim. Agora eu te imagino se atrapalhar. Eu estou sentindo uma treta. 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 E eu estou sentindo uma treta. Cá, 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 cá. Seu inútil. Agora quem vai ter matar sou eu. Você vai morrer pelas suas próprias flechas. Meu Deus, agora eu ia morrendo mesmo O foda dos Creepers é que eles surgem do nada Vou subir lá de novo E agora torcendo para não ter mais Creeper Puta que pariu, que povo chato Se liga no estilo do pai Ninguém liga Agora eu vou te matar, seu pet Agora vou subir Cruzes, eu ainda vou morrer com tantos Creepers Acho que vou desistir de subir São Creepers demais A partir de agora, vocês verão a pior luta da história do Minecraft Prefite, então, contemplem Quase que eu ia morrendo Preciso recuperar vida logo Cheque mate Caralho, preciso matar ele logo Cacacacacacacacacacacatava só um milho da cocada preta A mimir Olha o nível que cheguei, vou ter que comer carne podre Independentemente, vou ter que sair da caverna para arrumar comida Meu Deus, estou ficando traumatizado de tantos Creepers Tenho que sair logo daqui E aí, esqueceu de mim? Estou oficialmente traumatizado com esses Creepers Finalmente saí dessa caverna Agora preciso procurar comida Até que foi bem rápido E aí amigo, já me esqueceu de novo? Não aguento mais esse cara enchendo o saco Acho que essa carne crua já serve Ops Ao menos ainda tem essas frutinhas Antes isso do que carne podre Eu sabia que essas frutinhas não dariam conta Por isso, preciso arrumar mais comida Uau, que paisagem bela Nem parece que eu quase fui assassinado por uma caralhada de Creepers Agora está na hora de vocês morrerem Ainda não é o suficiente Agora só me resta admirar essa bela paisagem Vejam só, aqueles vendedores ambulantes Bom dia mesmo amigo Tenho vários produtos por preços maravilhosos só para o que? Que merda, vai morrer só por isso Me desculpe por não ser útil Agora estou me sentindo mal Por ter matado aquele vendedor Mas vida que segue Vou catar mais dessas frutinhas Pois preciso assar essa carne Vou fazer uma Creeping Table Vou catar mais madeira Só porque sim Agora posso fazer um machado E assim, derrubar a árvore toda Está na hora de você cair Agora vou fazer uma fornalha E finalmente parar de comer carne crua Acho que vou voltar para a caverna Nunca não Eu não vou chegar nem perto dessa bosta de caverna Finalmente as carnes assaram Agora não vou mais comer carne crua Finjam que eu não tentei quebrar uma fornalha com um machado Ah, é mesmo Vou fazer uma cama Não estou nem um pouco a fim de voltar para aquela caverna De volta ao mesmo objetivo do último vídeo Encontrar um lugar da hora para morar Vou atravessar esse rio Vai que tem alguma coisa lá Agora é só procurar Depois de matar uma pobre vaca Preciso continuar procurando E aí, lembra de mim Eu não acredito Olha, um lobo Quando voltar Vou domar ele Eu não acredito que você veio até mim Eu sabia que você não ia voltar Pois você é um barilho do cara E eu vi seu último vídeo Por isso Olha galera, que fofo Vamos deixar de viadagem E vamos atrás de um lugar decente para morar Eu concordo Vamos lá Primeiramente Vamos cometer alguns crimes de ódio Deixa eu matar um também Vai prove ser um sigma da Paraíba Eu sinceramente acho que o nome dessa série deveria ser Em busca da terra prometida Já que eu apenas procuro Espera um pouco Eu achei Uma vila Finalmente um lugar bom para morar Agora só falta procurar uma casa Oxi, que golem esquisito Essa casa deve ser uma boa Que merda hein Que casa merda Preciso arrumar uma que preste Olha, essa aqui parece boa Perfeita Uma dessas camas é minha Fique aqui Ei amigo Saiba que o que Boque está cometendo nesse exato momento é crime Embasado de propriedade privada De acordo com o artigo 150 do código penal Comete o delito nele previsto aquele que entra ou permanece Clandestina ou astuciosamente Ou contra a vontade expressa Tenha um bom dia Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Deixem o like para que essa série possa continuar e se inscrevam Então, valeu Chico Chico Rá, rá, rá Fique, fique, fique Deixem a louca Fique, fique, fique Fique, fique, fique